São 10h30 da manhã desta sexta-feira e aqui na delegacia acabou de chegar uma equipe da Polícia Militar, a equipe da viatura 134. Esta viatura veio conduzindo uma pessoa aqui no interior do Camburão, suspeita de ser o autor de um bárbaro crime que aconteceu na manhã desta sexta-feira, onde um menino de apenas 4 anos teria sido vítima de violência sexual. O crime aconteceu em uma residência localizada na Vila São Jorge, em Paranaguá. Por volta das 10h10 da manhã, o soldado Fernando, juntamente com o soldado Tiago, foram acionados para atender uma situação no bairro da Vila São Jorge. E a situação aí que eles, segundo a solicitação, uma criança estava alesada, que possivelmente seria situação de estupro. Uma criança de 4 anos de idade. E aqui na delegacia, uma pessoa que é parente da vítima e foi encaminhada aqui, conduzida, ele acompanhou a Polícia Militar como testemunha. Ele é parente da vítima. Você é o que do garotinho? É, cunhado. E você foi um dos que testemunhou? Sim, na hora que aconteceu, quando aconteceu esse caso aí, a irmã da criança chegou desesperada lá em casa, lá e levou o Piazinho e mostrou. Daí eu e minha mulher fiquemos desesperados, né, e falemos pro Piazinho, o que que aconteceu, o que que aconteceu? Aí o Piazinho falava que foi um cachorro. Mas só que nós suspeitamos, porque como que um cachorro, não tinha marca, nada na criança. Daí nós falamos pra criança, como que um cachorro vai fazer isso em você? Fala quem foi, fala quem foi. Tentando arrancar a informação da criança. A criança só chorava e falava que foi um cachorro. É, e a criança tava com, tava ensanguentada? Tava, tava com a bermuda e a bermuda e a cueca dele tava com sangue. Tava com sangue, e a criança tem quatro anos. Quatro anos, e ele tava bem triste, tava dando, querendo desmaiar, tava, ele tava bem abatido. Daí nós reguemos pro SAMU, aí eles falaram que já estavam vindo, é, daí já trouxeram a polícia também. No caso do cachorro, o próprio médico do SAMU descartou essa possibilidade, né? Pois é, porque o cachorro tava preso e não tinha marca, não tinha nada. Como que o cachorro ia fazer isso? Durante a tarde, a doutora Maria Nisa Moreira, delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Nucria, reuniu a imprensa para informar os primeiros passos da investigação. Então, durante a investigação, a gente já percebe o que é verdadeiro ou não. Esse caso é um caso verdadeiro. Inclusive, houve constatação clínica de que o abuso aconteceu. Nós temos, fizemos o levantamento do local, coletamos materiais, objetos que tinham resíduo de sangue ou então algum fluido orgânico. O que realmente vai desvendar esse mistério são os exames periciais, o confronto do material que foi coletado com vários objetos que também tinham resíduo de fluido orgânico. Esses exames, esses resultados, quanto tempo demoram, doutora? Nós acreditamos que leve cerca de dois meses. O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira, onde uma criança, um menino de apenas quatro anos, estava em casa sozinho com a irmã. E a irmã estava dormindo e acordou com os gritos da criança. A criança, chorando, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Regional da cidade de Paranaguá.